Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Fofocas do Momento. A Casa Luta pela Fama recebeu dois novos concorrentes de Moçambique, Dudi e Amélia, para substituir Fábio e Safira. Acompanhe o momento da chegada dos dois. Não se esqueça de subscrever o canal, ativar as notificações para tapar de todas as novidades. Até lá! Canta lá com suas almas, para um menino, com a calma de paz. Como é que? Na boa? Então, pai grande. Pesamos, pai grande. 21. Oh, quantos de cidade? Olá. Ok, que Deus abençoe. Calma, já vou aproveitar. Pai, calma, calma, pai grande, calma, pai grande! Calma, pai grande! Pai grande, calma, calma. Os amos de celeiro vem estar se afastando na nossa consciência. Pai grande, calma, 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 pai grande! Pai grande! Pai grande, mas eu achava música. Para a tíba, meu caro, tudo bem? Pai grande! Tudo bem? Olha só... Vick, está dando papão, o santo amul. Uma pedra mesmo, é sacando de paca. Uma pedra, não lhe toca uma pedra, não lhe toca uma pedra. Dona, calma, calma. Uma pedra, não lhe toca uma pedra, não lhe toca uma pedra. Pai grande, olha a pedra. Pela folha, dá-me atirar, então. Obrigada, eu acho que é uma palavra ali. Pai grande, obrigado por pausar. Dud, Dud, calma, calma, eu quero falar alguma coisa. Quem são vocês? Dud, primeiramente... Eu não sou o que eu quero falar. Eu não sou o que eu quero falar. Primeiramente, Dud, calma, calma, eu vou falar alguma coisa. Primeiramente, que Deus abençoe por essa data, que se repita milhares e milhares de vezes, 21 anos. Que Deus abençoe por essa data, e nós estamos aqui, concorre de luta pela fama, e não sabíamos quem foi a cidade, mas ficamos felizes. Então, que Deus abençoe, fala alguma coisa. Eu quero falar. Eu quero falar. Cadê a minha câmera? Deixa eu falar. Como é que chama a drede? A minha câmera? Eu não estava se recebendo. Eu estou a falar, estou a falar, estou a falar. Manita, como é? Eu estou a falar. Pai grande, duas perguntas. Eu, como vosso líder, rei, me explica o que é esse jovem. Esse jovem. Esse jovem. Ainda não acabei de falar. Ainda não acabei de falar. Jovens, por favor, a boca testa. Ainda não acabei de falar. Então, pai grande, me traz um rapaz que fez anos hoje, não avisa nas pessoas, é? Acha que está certo, é? Mas quem tu és? Você está em regras. Regra número um. Leva chapéu. Bolo sem champanhe. Bolo sem champanhe. Regra número dois. Sem vinho. Offense number one. Sim. Offense number two. É? Quem os dois? Três. Sejam bem-vindos, pai. Obrigada. Cadê a espada? 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 Isso é quê? Isso é quê? Tá bom o jogo? Bem-vindos. Obrigada. A pessoa psicológica aqui, né? Para já. Para já é só ficar minha boa. Ei, o senhor não é casado. Seu casado, partilhamento. Já me vi. Ah, eu não vou agressão. Sim, senhoras. É pouco. É pouco. É pouco. Oi, oi, oi. Oi, oi. Eu quero falar. Oi, eu só quero falar. Oi, oi, ela tá falando. Oi, oi, ela tá falando. Oi, oi, ela tá falando. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi.